Eu quero você Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Gosto quando você vai embora É porque eu sei que vai voltar Não quero tá colada toda hora Pra não ter perigo de enjoar Um amor safado como esse Não é muito fácil de achar A gente se encontra, se namora Veste a roupa e vai embora Sem ter nada pra explicar A gente se encontra, se namora Veste a roupa e vai embora Sem ter nada pra explicar Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Gosto quando você vai embora É porque eu sei que vai voltar Não quero tá colada toda hora Pra não ter perigo de enjoar Um amor safado como esse Não é muito fácil de achar A gente se encontra, se namora Veste a roupa e vai embora Sem ter nada pra explicar A gente se encontra, se namora Veste a roupa e vai embora Sem ter nada pra explicar Eu quero você, eu quero você Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Eu quero você, eu quero você Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois volta pra gente se amar outra vez Eu quero você, eu quero você Vem longe de mim, vem longe de mim Dois dias, no máximo três Depois olha pra gente se amar outra vez